A batida vem chegando, acelerando o coração É um mix de alegria, tequila com limão Quero ver todo mundo brindando com um shot de tequila na mão Arriba a barro, aceito pra dentro, vai! No 10 sobe, já tô doidinho, vem! No 10 sobe, tá maluquinha, né? No 10 sobe, já tô doidinho, vem! No 10 sobe, toma tequila No 10 sobe, toma tequila, vem! No 10 sobe, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma! No 10 sobe, tá maluquinha, vem! No 10 sobe, toma tequila, vem! Sobe, desce, aí tá gostosinho, né? Desce, sobe, agora quebra de latinho Sobe, desce, rebola aqui, papai! Desce, sobe, aí já tá querendo mais! Desce, sobe, desce, aí tá gostosinho, né? Desce, sobe, agora quebra pra palma, hein, meu velho? Desce, sobe, desce, rebola aqui, papai! Desce, sobe, e já tá querendo mais! Esse miti tá gostoso e todo mundo tá dançando Os malvadão me representam, as maloqueiras vêm jogar Falsinha é muito fácil, todo mundo quer fazer Vou cantar mais uma vez, pra você não me esquecer No 10 sobe, já tô doidinho, vem! No 10 sobe, tá maluquinha, né? No 10 sobe, já tô doidinho, vem! No 10 sobe, toma tequila! Sobe, desce, aí tá gostosinho, né? Desce, sobe, agora quebra de latinho Desce, sobe,iego, remola aqui pro pai Desce, sobe, ele já tá querendo mais Desce, sobe, desce, aí tá gostosinho, né? Desce, sobe, agora quebra pro pai, não vem! Desce, sobe, desce, rebola aqui pro pai Desce, sobe, ele já tá querendo mais Desce, sobe, desce, come, jogando aqui pro diesel, vai! Desce, sobe, stop, desce, tá delícia, tá gostoso, né? Sobe, desce, não para, não para, não para Joga, 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 vai